O presidente Jair Bolsonaro já está na Índia para as celebrações do Dia da República no próximo domingo. Na cidade de Mumbai, houve protesto de ativistas ambientais contra Bolsonaro. Estamos protestando contra Bolsonaro, que foi convidado aqui para as comemorações do Dia da República. Jair Bolsonaro é o responsável por danos nas florestas tropicais da Amazônia desde que chegou ao poder. Não sei por que o nosso primeiro-ministro fez isso. Ele não deveria ter convidado. Essa pessoa não é bem-vinda à Índia. Bolsonaro é um convidado especial do governo para as celebrações. A agenda do presidente na Índia inclui também reuniões com o presidente indiano, Han Kovind, e o primeiro-ministro, Narendra Modi, para assinatura de acordos entre os dois países. Devem ser assinados pelo menos dez acordos pilaterais em áreas como segurança cibernética, bioenergia e saúde.